Agrofloresta de São Miguel Arcanjo, hoje são 25 de maio de 2021. Então nós estamos aqui na agrofloresta, na área do feijão, reparem bem. Lembrando que logo aqui em cima nós já temos a cerca viva de sabiá. Sabiá que pode ser utilizado tanto para cerca viva, quanto para produção de mel, como para produção de estacas, de mourões, tudo isso é aceitável. Então eu estou seguindo as sugestões que vocês vão me dando. Segundo me disseram aqui no canal, esses vídeos de caminhada pela agrofloresta são bem aceitos e vocês ficam satisfeitos de analisarem, de acompanharem o meu trabalho aqui. O manejo que eu venho fazendo na agrofloresta. Pessoal, reparem. Não sei se eu vou conseguir essa feita. Acho que sim. Olhem o tamanho do talo da folha do Guapuruvú. Eu digo a vocês, aqui tem um metro e meio ou mais. Beleza de Guapuruvú. Vejam aqui, gosto de mostrar o Guapuruvú. Olha que cena incrível. E esse daqui é o segundo maior. Ainda tem um maior aqui que eu acho que eu já mostrei, fiz uma imagem desse jeito em outro vídeo. É uma maravilha essa planta ornamental, mas que também pode fornecer uma madeira leve. Eu tenho aqui para embelezar o espaço. Então, pessoal, esses dias eu tenho feito alguns manejos aqui. Tenho realizado a poda do Margaridão. Só esse ano acho que já vai na quarta ou quinta. Quinta poda do Margaridão. Para o fornecimento de matéria orgânica, cobertura do solo e também porque ele é bastante competitivo. Se você não estiver sempre realizando um roço, uma poda total, ele toma conta da área. Olha que palmeira linda aqui. Dois caules. Estou no aguardo para a gente descobrir juntos o que é. Pessoal, olha essa planta aqui. Ela é maravilhosa. Tem até umas outras aqui intrusas que eu vou conversando com vocês e vou retirando. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é o amendoim grama. É uma leguminácea que se comporta no solo como um gramado. Ela vai cobrindo aqui o solo, protegendo o solo da erosão, mantendo a biota, isto é, a vida, os micro-organismos vivos, inserindo e mantendo nitrogênio no solo e disponibilizando para as demais culturas, como eu tenho aqui o café, tenho o milho, tenho a mandioca, tenho outras frutíferas, tenho essa muda aqui da palmeira, como eu acabei de dizer. Então, o amendoim grama. Eu adquiri uma mudazinha minúscula, assim, não viveram, trouxe para cá. E aqui, eu fui atacado pela formiga de fogo. Nem vi. Eles desenvolvem bem. de uma mudazinha, veja só o que eu já tenho aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. O amendoim, ele dá uma florada, né, uma florada bastante significativa. Veja aqui, ó. Olha a altura do amendoim aqui, ó. Ele tem essa característica, assim, de se levantar, quando ele encontra solos férteis. Solos férteis. Agora, quando, quando ele está um solo menos fértil, aí ele fica mais rasteiro. Então, aqui eu posso fazer a poda e posso estar utilizando esses galhinhos aqui, venho até a base, ó. Até a base. e arranco aqui, vou cortando com canivete ou com a... o alicate de poda. Ou então, puxando com a própria mão. Ele não é difícil, não. Mas eu prefiro com uma ferramenta porque vai ferir menos a planta mãe, né. E aí eu posso estar fazendo aqui, ó. Desafogando esse pezinho de café. Tem bastante amendoim aqui em volta. A planta cresceu com muito vigor, né. E aí eu posso estar espalhando na área. É um grande auxiliador nos pomares, inclusive pomares relativamente grandes, né. Vários produtores de fruta e também de madeiras realizam o plantio do amendoim para a preservação do solo, para a manutenção da umidade da chuva no solo, para a inserção de nitrogênio no solo, e para... até por questão de estética mesmo, né. O solo desnudo e o solo todo coberto com esse tapete verde fica bem mais bonito, né. Então, pode estar fazendo também um rosto, né. Um rosto superficial e ele vai brotar fácil e rapidamente. Olha a palminha doce aqui. Tem bastante coisa, pessoal. Fica até sem saber o que mostrar, né. Eu comecei aqui nessa agrofloresta de modo tão simpló, devagarinho, né. Às vezes até duvidando de mim mesmo e da capacidade do solo, da capacidade do espaço, né. Mas, graças a Deus, tem dado certo, né. Então, a diversidade aumenta a cada dia, né. As práticas aumentam a cada dia e os resultados também, isso que é o bom, né. Aumenta a cada dia, né. Mostrando o solo, cobertura do solo e o sol está intenso ainda, mas já se encaminha para o ocaso. Pois é, pessoal. Agrofloresta é tudo de bom. Tem muito trabalho, né. Fiz aqui uma poda na erva sal que estava cobrindo aqui. Veja só. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo. assim, né. Isso aqui é a pinha asteca. Ansioso estou para que ela chegue no no alto do momento de produção, né. Essa muda veio para mim se eu não me engano veio de presidente prudente. Agora fugiu da memória. Mas é um produtor que vende para todo o Brasil. Aí como é uma muda feita por semente eu tenho que ter paciência, né. Até ele até ela chegar no ponto. Mas fico bastante ansioso. Bonita que só está essa aqui. Essa mirtácea que é a deixa eu ver aqui é a uvaia, né. Já está quase deixa eu ver quase no meu ombro aqui. muito bem. Eu não sou muito alto, mas como ela era muito acanhadinha, mirradinha a gente vê ela se desenvolvendo assim a gente já tem a esperança de que vai ter produção, né. Se Deus quiser. Vou mostrar para vocês aqui onde eu semeei o feijão sessentinho. Está aqui o feijão sessentinho. Já tudo já está saindo a segunda folha, né. Ele sai com cotiledone aí depois vem a folha falsa ou pseudo folha, né. Uma folha que já vem meio que formada de dentro do cotiledone. Aquela folhinha que a gente vê quando abre o grão do feijão que está lá. Depois ela emite a folha verdadeira que é dividida em três foliulos. A folha verdadeira do feijão é composta é uma folha composta por três foliulos, né. O que seria foliulo? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Espero que esteja nítido como está o sol. Não consigo ver. Isso aqui, ó. É a pseudo folha que vem de dentro do cotiledone. E aqui, ó, já é a emissão da folha verdadeira. Cada partezinha dessa é chamada de foliulo. Então, a partir daqui é a folha verdadeira. Quando tem só uma parte é folha simples. Quando tem está subdividida em foliulos é uma folha composta. Muito simples de entender. Composta porque tem mais de um foliulo. Simples porque é composta por uma única parte, né. Vou mostrar para vocês aqui minhas atemóias. Tem duas mudas aqui. Olha que maravilha. Se envolvendo bem. Essa é a atemóia enxertada, né. Em casa eu já estou com mais duas mudas de atemóia para trazer para cá. Falta tempo. Já está com mais de 15 dias que essas mudas chegaram e eu não vim ainda e não tive como fazer o transplantio. Muita coisa para fazer atividades tantas que muitas vezes não sei como dou conta. Veja, essa aqui, essa belezura aqui já está mais alta do que eu. Essa aqui é a atemóia. E eu vou passar rapidinho aqui para a área 4. Vamos fazer uma visita breve aqui na área 4 onde tem feijão de corda no ponto de colher. Mais uma coisa. E se eu venho aqui amanhã fazer essa colheita. Olha que beleza, pessoal. Aqui eu tenho a goiabeira roxa. Essa mudazinha aqui está protegida. Vamos tirar esse diminutivo, né. Muitas vezes dependendo da região soa até pejorativo, né. Uma muda, uma senhora muda, uma muda bem estruturada em meio do andual da área 4 do agroecossistema. Está aqui uma muda da goiaba roxa. Se você consegue enxergar, veja, sustentou essas duas. A segunda florada, a primeira não sustentou nenhuma. Estou na expectativa aí para ver se a gente consegue fazer uma propagação, né. Uma propagação sexuada. Se não for viável, pretendo em breve adquirir. Olha aqui, sustentou outra. Pretendo em breve adquirir outras mudas. Olha, e mais uma aqui. Então, são quatro autodos. Autodos. vou mostrar para vocês essa. Olha a cana, pessoal. Essa espécie de cana aqui é remanescente do último cultivo convencional que eu fiz aqui. Já era proprietário desse terreno e eu plantei cana, cana de açúcar. Isso foi lá em 2000, 2006 para 2007. É, 2006 para 2007. Eu estava cursando ainda o ensino fundamental, mas já eu tenho esse terreno aqui desde 2001. Já contei, tem um vídeo aqui no qual eu relato como foi que eu adquiri esse vídeo. Se alguém quiser saber, pode procurar aqui no canal quem vai encontrar. Pézinho de IP aqui. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. E ali é a copa de, como é que chama? Da moringa. Moringa oleífera. Estou ainda devendo vídeo acerca dela. Aqui está o milho em consórcio com a palma. feijão sessentinho. Aqui está a linha que eu fiz a poda agora há pouco. Veja a quantidade de material de poda que eu já tenho aqui. Toda ela do margaridão. Então, bastante matéria ela fornece para o solo. Ali tem uma mudazinha, uma muda de condessa. Eita, João Paulo, que tanto diminutivo. É a forma que a gente fala aqui, pessoal. Das minhas mudas de coqueiro, a única que eu consegui manter na agrofloresta foi essa. De oito. E essa planta aí, ela já tem acho que uns três a quatro anos. Muito embora eu pudesse estar desenvolvendo um trabalho nela, ainda não desenvolvi. E certamente é alguma questão do solo, também da altitude, do clima frio e úmido daqui da serra. Veja só, a quantidade de tomate e cerígio se espalhando por toda a área. É igual o trapear. Trapear também já tem eu adquiri uma muda em 2018 ou melhor é segundo semestre de 2018 e até hoje ela não sai do canto. Pelo que me disseram ela também não está se adaptando apesar de estar bonita, viçosa nessa época de chuva né ela fica bonita assim mas não sai disso. Muita gente chega aqui pensa que é abacate mas é o trapear trapear você conhece o trapear? Pois é aqui ó outra muda já bonita já quase da minha altura de condessa né condessa aqui eu tenho a nativa trepadeira Maria da Costa extremamente venenosa essa planta você pode vir ali a fluorescência né e aqui vejo o fruto o fruto lembra muito uma carambola mas quando ela abre ela está cheia de semente aqui ó que são sementes ó veja só que elas são levadas pelo vento né se espalha bastante eu tive que fazer o manejo dela aqui porque ela estava querendo tomar conta de toda a área de todo o espaço pois é pessoal vou precisar encerrar o vídeo né ó o outro vapor voo aqui vou precisar encerrar o vídeo para que a gente para que eu passe para outra atividade tá certo tem outros compromissos e preciso cumpri-los aqui eu tenho o Gene Papo já tratei dele aqui no canal né é muita coisa se for mostrar tudo o espaço é pequeno mas é bem variado né pois é isso um abraço vocês fiquem bem né até o nosso próximo momento aqui no grupo que eu espero que seja breve que a gente possa continuar somando aqui nos nossos encontros tá certo um abraço e até o próximo